Sabe onde eu tô? Eu tô aqui tomando um chá na minha caneca de ocitocina com uma pessoa muito especial pra mim. Ludidola, o que você tá fazendo aí? Estou aqui gravando vídeos e dicas com a minha super parteira. Oi, gente! Você é a Ivanilde, uma querida amiga parteira do coração. Bom, como a Lud falou, eu sou a Ivanilde, sou enfermeira obstetra, parteira urbana. E agora estamos fazendo essa parceria, então doula e parteira pra passar as dicas pra vocês. Vamos numa dica? Vamos numa dica? Qual é a sua dúvida, Lud? Essa semana eu acompanhei dois partos. Uma das coisas que as pessoas comentaram ao ver a foto do bebezinho logo depois do nascimento foi que os bebezinhos estavam muito roxinhos. Parteira, explica pra nós. Por que que o bebê nasce roxinho? É normal o bebê nascer roxinho? Ou ele tinha que ter nascido rosinha? É, essa questão do neném nascer rosinha é um mito. Por quê? Porque quando o bebê tá dentro da mãe, o pulmão dele não funciona. Então ele recebe a troca sanguínea, os nutrientes, pelo cordão umbilical. No momento que ele nasce e aí ele começa a chorar, aí que vai expandir o pulmão e aí que vai oxigenar. Só que o neném não faz o primeiro choro, primeiro assim, primeiramente que não é necessário o neném chorar na hora que ele nasce. Se ele nasceu de uma forma super humanizada, foi direto pro colo da mãe, às vezes ele não vai chorar. Mas o batimento cardíaco, né, a gente vê através do cordão, esse batimento tá normal, acima de 100 batimentos, significa que esse neném tá bem. Na hora que ele vai respirar, que ele vai chorar, ele vai começar a oxigenar. Então ele vai tá roxinho, porque o sangue dele não tá oxigenado, ele não está ainda com o pulmão em pleno vapor. Na realidade, nos primeiros, até os primeiros 5 minutos, o pulmão, ele vai ter uma, a gente fala assim, de saturação de oxigênio, né, que vai tá circulando, vai tá em torno de 70%, 80%. Então ele não vai tá cor de rosa. Ele vai tá ainda roxinho. E às vezes as pessoas olham muito o rosto, mas às vezes o neném ficou um pouquinho mais tempo ali pra sair, o corpinho já tá mais rosado, né, e as pessoas se assustam. Aí depois de 5 minutos vai ficar ainda de 70%, 80%, 90%, lá pelo, depois de 5 minutos, 10 minutos de vida, é que ele vai tá oxigenado completamente. E é por isso que tem a nota do Apgar, né. Por isso que tem a nota do Apgar, né, do primeiro minuto e do quinto minuto de vida. Então depois do quinto minuto de vida, a gente vai se preocupar um pouquinho mais com a cor do neném. Mas não é nada pra apavorar. Neném nasce roxinho. Nasce roxinho. Não tem problema. Atualmente a gente não dá mais aquele tapa no bombom do neném, pra ele dar um berro, né, assustado pra poder ficar corado, porque a gente sabe que, na realidade, ele vai oxigenar. Mesmo porque ele ainda está ligado à placenta, ele está recebendo pelo cordão umbilical a oxigenação necessária. Ela que estava oxigenando, então quando a mãe tá ligada, põe o ar para o nariz, solta pela polca, o bebê ainda está ligado, agora a gente não pode ir imediatamente, quando o neném nasceu, cortar o cordão. Daí vai ser difícil pra ele, né, porque daí ele não vai ter essa circulação que tá sendo alimentada, oxigenado. Na realidade, os órgãos internos dele estão sendo oxigenados pela respiração da mãe. É isso aí, é esse tipo de dica que a gente quer trazer pra vocês, com muita oxitocina, muito amor. Tchau! Bye, bye!